A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Não, 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 não. Coluna! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 30 a 10 Tchau 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 Vamos lá. Vai, dois, e... Ah... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Este é giro. Quarenta. Quatro. Três. Dois. Quatro. Cinco. 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 Tchau. 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 Espetacular. Tchau. 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 Tchau.